O acidente aconteceu às 11h17 da noite desta segunda-feira. Uma cegonheira que transportava 11 veículos tombou no quilômetro 921 da rodovia Fernão Dias, no sentido São Paulo, e depois pegou fogo. O acidente foi no trecho de Camanducaia, próximo da divisa com Itapeva. O condutor relatou que perdeu o controle direcional em uma curva e o veículo acabou tombando sobre uma das faixas da rodovia. Depois, a carreta e os carros pegaram fogo, mas ele e o passageiro conseguiram sair a tempo do veículo. O corpo de bombeiros foi acionado para a ocorrência e combateu as chamas, gastando cerca de 10 mil litros de água para apagar o fogo. O condutor e o passageiro que estava com ele ficaram feridos. Eles foram encaminhados para o pronto-socorro da cidade de Extrema. Houve congestionamento durante a madrugada por causa do acidente, pois as faixas precisaram ficar interditadas até o trabalho dos bombeiros. Pela manhã, não havia problema no tráfego no local, segundo a Arteres.